Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, é o seguinte, hoje é segunda-feira, são quase meia-noite. Mesmo com todas as desgraças acontecendo aí, que a gente está ligado. O brasileiro é o povo que samba. Então, hoje segunda-feira, meia-noite. Como eu já falei para vocês várias vezes, o desrespeito aqui onde eu moro, em Ibera, a polícia não faz nada, a prefeitura não faz nada. A gente simplesmente não pode abrir as janelas aqui de casa, que são todas blindadas. Então, aqui eu estou no segundo andar. Isso aí é o que a gente ouve. Quer dizer, você não pode abrir a janela da sua casa para ver um filme, você não pode ler um livro. Quer dizer, a gente aqui ainda pode. A gente aqui ainda pode, porque a gente pagou quase 10 mil, mais de 10 mil, para blindar a casa inteira, mas os outros moradores não tem isso. Então, a pessoa tem que trabalhar. Segunda-feira, meia-noite, meia-noite, o pagode está rolando, cara. Foda-se. O Brasil é o país onde o desrespeito impera, onde não tem lei. E eu não falo isso porque eu quero acabar com o bar, não. Eu só queria o mínimo de respeito, o mínimo. Pode deixar o pagode ali rolando. Mas precisa ser nessa altura, precisa ser segunda-feira até 3 horas da manhã. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Foda-se. Foda-se. Os incomodados que se mudam, é isso que acontece aqui no Brasil. Então, a gente pode vender aqui o apartamento. Não sei se valorizou ou desvalorizou, mas vontade de ficar aqui eu não tenho nenhuma, cara. Só que, no fundo, você fica com aquele sentimento de caralho, maluco. Eu estou certo. Eu estou certo e eu tenho que me mandar. Então, é assim que as coisas funcionam. Ninguém dorme por aqui. Ninguém dorme. As pessoas têm que aturar essa porra porque são 4 anos reclamando com a polícia, com a prefeitura e ninguém faz absolutamente nada. E não tem alvará, né? Pois explode, pois pega fogo. Aí o nego vai querer saber cadê o alvará. É isso aí, galera. Um grande abraço a todos e até a próxima.